A Evelyn tá preocupada com o seu marido porque ele sai à noite, fica tranquilo que não é babandália não, né? Mas ele sai pra distribuir alimentos, blá blá blá, a igreja dele tem um trabalho, sei lá, sopão, alguma coisa assim, e ela fica muito preocupada com a violência e fala com o marido pra ele não ir, aí ele fala que vai, que ele gosta muito de fazer esse trabalho, que a mulher dele tá trabalhando, sei lá, blá blá, o papo é o seguinte, vou deixar pra vocês, Amós capítulo 3, verso 3, porventura andarão dois juntos e não estiverem de acordo, então o que que acontece, aí você Thaís e você querido, é que a comida só pode ser distribuída de madrugada, será que não tem um outro horário, não pode numa comunidade carente, trabalhar as pessoas, precisa ser 11 horas da noite, não pode ser 7, 8, alguma coisa nesse sentido, realmente procede a preocupação da Thaís pela violência, né, então a gente tem que ter esse cuidado, uma esposa de um pastor, do pastor Filipe Pordock, correndo no calçadão da praia da Barra da Tijuca, um mendigo pegou uma barra de ferro e afundou o crânio dela, isso durante o dia correndo, então o mundo é violento e a gente precisa ter esse cuidado, então a você marido da Thaís, cuidado porque ela pode estar sendo usada por Deus até pra dar um toque de algo que possa acontecer, né, e a gente, a igreja tem que ser pra somar, nunca para dividir, então converse com o seu pastor, pra que vocês possam entrar num consenso, como diz a Móis 33, entrarem num comum acordo, né, então às vezes, ah, eu vou, volto mais cedo, eu vou mudar o foco, vamos trabalhar uma comunidade, visitar um abrigo de idoso ou qualquer coisa que o valha, isso não vai fazer de você mais crente ou menos crente, ok? evite arrumar confusão com a sua esposa por causa da igreja, Thaís, não vai usar esse vídeo pra falar pra ele, olha o que o pastor falou, você também, Thaís, deixa ele ficar apurrindo seu marido aí, viu? Se ele quiser entregar um negócio, vai com ele também, valeu! Tchau! 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 Tchau!